Rio de Janeiro, 2024. Uma cidade onde a vinda entra a onda e o calçofragens, passei anos e lutando para trazer alguma paz nessa cidade. Mas o livro é vivido. As perdições que não podem ser reutilizar, se adaptaram e agora controlam mais do que nunca. Mil legados técnicos e a paz que está todo tempo para conquistar parece-se mais distante do que nunca. Esta é a nova era. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MULIEVA O que é isso? 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 O que é isso?